Dozenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Grozny, a capital da Jezénia, contra as caricaturas do semanário francês Charlie Hebdo sobre o profeta Mahomet. Homens, mulheres e crianças exibiram cartazes que pedem o fim dos ataques satíricos ao profeta, a figura mais sagrada do Islão. O que está a acontecer em França e esses desenhos animados é uma dor insuportável para cada muçulmano. Queremos apenas mostrar às pessoas que devem deixar-nos em paz. Movimentos semelhantes de contestação e indignação abalaram a maior parte dos países muçulmanos. Em Jalalabad, no leste do Afeganistão, o mesmo tom, cerca de 500 manifestantes protestaram e queimaram bandeiras francesas. A Embaixada da França em Teherão foi também escolhida como ponto de encontro de 200 manifestantes iranianos que gritaram morte à França e que pediram apenas o fim de sátira e pedido de desculpas. Em Gaza, a bandeira francesa foi igualmente incendiada e ameaças lançadas contra os franceses por cerca de 200 radicais islâmicos. Os protestos mais violentos contra as caricaturas de Maomé ocorreram no Niger.